Música 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 Tem que fazer o carinho no Zulu também, né? Música O que nós vamos fazer primeiro? Acho que é a costela, né? Ou não? É Ah não, vou fazer a primeira costela que eu tô com fome, Alexandrina Eu tô dando um monte de fome, sabe? Porque eu tô trabalhando demais Sério? É, porque tem uma baiana que eu tenho que fazer os vídeos dela e dá um trabalho Nossa, é? É Dá muito trabalho fazer os vídeos dela Nossa, meus vídeos dão mais trabalho que os outros O seu? É Lógico Se você fosse uma cozinheira organizada, tudo bonitinho Olha, ele mete o pó na cozinheira Aí era rapidinho Como que pode? É porque ele pode falar e não apanha Pois é, né? As outras cozinheiras eu apanho Ele sabe que ele não é bobo nem nada Alexandrina, sabe o que falaram pra mim? Que dá pra botar chiclete nessa panela e funciona Chiclete? Falou Fecha o furo com chiclete É É Não, o Valdomiro fez um negócio aqui Ah, então A gente ficou feio Não, isso aqui ó Ninguém vai ver isso aí É lá Que não vai sair na carne Não, eu vou lavar É, não vai sair na carne não Eu quero ver se tá vazando Pera aí Porque isso aqui é tão bom, minha Essa panela aqui é muito boa Deixa eu ver Mas ela é muito velha também Olha, tá vazando Tá vazando ainda, né? Não, não vai Se pôr aqui o olho vai vazar Eu vou achar outra É, planta as coisas nela agora Usa de vaso Não, eu vou levar na beira pro homem comprar Não, Alexandrina, você tem que falar pro Chicabelha Não esquecer de comprar outra pra você Mas esse Chicabelha eu vou te falar Tá muito tudo destrabalhado Não, tá Tem uma panela que o Chicabelha me prometeu tem uns 10 anos É Tá vindo tataluca É chico Tá vindo tataluca Hoje vai ter café na lata, Valdomiro? Café na lata hoje Hoje o negócio é feio Agora? Café na lata Quero ver como é que é esse negócio aí Olha aí, tá pronta a latinha Beleza Vá, faz o café Deixa eu ver o que aquela mulher tá querendo Vou fazer essa daqui Porque essa daqui é muito grande É muito grande pra fazer? Essa daqui Ah, essa é bom tamanho, né? Eu vou fazendo essa daqui Legal A que o homem fez era de barro Mas eu não tenho pra nós em barro Ah Que legal, Damiru Eu me arrepiei de quando eu peguei esse aqui Olha a latinha Ah, que da hora Era bem assim mesmo Até você arrepiou Eu também arrepiei É Nós vamos fazer depois do almoço esse café, né? Esse café é porque é ali, olha Vai ser aqui debaixo Aham Tomara que não esteja chovendo, né? Não, mas acho que não vai chover hoje não, né? Não vai chover muito, né? Não, hoje não Vai chover muito Não, eu acho que hoje não vai chover não Vamos pôr ela Nem acendeu o fogo ainda? É Eu tô aqui só esperando ver o que vai acontecer Vamos dormir Olha o que a gente vai fazer hoje, tem que falar, né? Tem que falar, o que que é? Conta aí o que que nós... A gente vai fazer costela de suína com vaje, cenoura e os outros temperos que é quinto, salsinha e... Hoje vai usar banho de porco O que? Nossa Por que que você tá tão bozinha assim? Não, é porque hoje combina com banho de porco, né? Porque é porco com porco, né? Porque é porco com porco Então tá bom Não podia porco Porco com porco Porco com porco Começa por onde? Lavando a carne de porco? Não, a carne de porco eu não lavo Nossa Eu sempre erro esse negócio de lavar a carne Quando é pra lavar eu falo que não é, quando não é... O açougue era limpinho? Eu acho que era, é aquele que a gente sempre compra É aqui Ah tá, que da hora É costelinha mesmo? Ah, deixa eu ver, né? Deixa eu ver Nossa, o homem vendeu a carne gelada Que homem sem educação, como é que vende carne congelada, ó? Tá, então com o calor que tá fazendo daqui a pouco ela descongela É, daqui a pouco ela descongela Mas eu vou... Enquanto isso a gente reza É, enquanto isso a gente reza Deixa ela aqui descongelando Deixa eu achar... Bom, primeiro você tem que se achar, né? Porque acho que você não se achou ainda É, ainda não, espera aí Olha o avião pra atrapalhar o Chico Então nós vamos começar com a pimenta? Com a pimenta, é É Por que é justo com a pimenta? É que ele... Normalmente ele com vinho Começou assim, deixa eu tirar isso aqui Ah, porque você tá copiando igual você aprendeu na Ana Maria Braga, né? É É, eu vou tirar aqui A sua mãe não tem vergonha, Ivana, tá vendo como que ela é? Eu não Ela captura as receitas da televisão É, ela falou que pode Ela falou que pode Ela falou que pode Ela acreditou, né? Então... Depois ela me fingava e fingava e falou... A Ana Maria Braga conversou com vocês Não, ela conversa com o Brasil inteiro E aí a sua mãe assiste o programa Pimenta dedo de moça amarela Pimenta dedo de moça amarela Novidade, né? Novidade, que eu não tinha visto É Não tinha visto Você vai misturar as duas cores? Eu vou Vai Eu deixei nesse lábio, acho tão bonito as verduras dentro do plástico Aqui na foto fica maravilhoso, sabia? Sério? Nossa Não, dessa vez mesmo eu nem preciso apesar Tira aí, Chico Mas como que eu só tenho uma mão? Aqui não tá Ah, tira aí, Ivana Ah, Ivana, tira pra nós isso Isso aqui que eu vou ficar lá, cara Não, eu quero as coisas bonitas Já que a gente vai comer Não é? Tem que comer das bonitezas também Eu tô... A gente vai me tomar água Aí depois... Ai, senti do shoyu Eu vou lá buscar O shoyu não é por último? Dentro do armário Não, põe um pouquinho no tempero também Ah, já põe no tempero Já põe um pouquinho aqui quando tempera a carne Já põe um pouquinho Ah, vai deixar tipo marinando aí Aham Eu já vou pôr o tempero aqui Já acendeu o fogo Só que eu vou pôr esse tempero que eu ganhei essa semana Baiano também? Não É um tempero de carne É um sal próprio pra carne Sal pra carne? É É O câmera pode experimentar também? Pode Olha que delícia Me deixa Já tem o gosto da carne Mas você ganhou, é comprado? O que que é? Eu ganhei Ó E você nem sabe o que tem dentro, né? Ah, ela falou, mas eu esqueci Mas pode pôr Não, ponha Foi a Patrícia que me deu Ô Alexandre, então vou explicar Que hoje você tá introduzindo um novo tempero Um novo tempero Que é um tempero pronto de carne É, que eu ganhei Mas daria pra usar o tempero baiano também? Dá, mas eu não vou pôr o tempero baiano porque eu vou pôr esse daqui, ó Açafrão Tá Então, uma pessoa que não tem, por exemplo, nem tempero de carne nem o baiano, dá pra botar um sal com alho Dá pra pôr o sal com alho Também funciona Também funciona Ó Aí você, ó Refresca suas mãos na carne semi congelada Semi congelada, mas... Mas até que é gostoso porque hoje tá quente, né? É, é Acho que a Ivana não vai achar o negócio não Eu vou ter que ir lá buscar O que que é esse? O shoyu O shoyu Tá dentro do armário na cozinha No armário... No armário branco, embaixo Não, mas não tem que pôr um pouco Você é shoyu? Não, ficou bem pouquinho daquele tempero Meu dedo tá dentro da pimenta É? É Ah, agora você botou um tanto de sal, legal, né? É Agora eu vou esperar o shoyu O shoyu é salgado também, viu, Alexandrina? Ah, é? Bem salgado Sério? Bem salgado, é Não, mas aqui não vai dar pra salgar, não Cuidado que tem sal, hein, Alexandrina? Deixa eu ver o... Vê quanto você vai pôr aí Na barra de uma colher de... Já tem... Deixa eu ver... Hum, tem mesmo Tem bem sal isso aí Tem É Então pera aí Eu vou jogar de volta aqui Aham Então você quer colocar mais ou menos uma... Uma colher que tem... Tem umas duas colheres de sopa aí de... De shoyu? De shoyu, é Tem Ok Ok Em vez de pôr vinagre, põe shoyu É, só que vinagre não tem sal e shoyu tem É Então quem for usar, cuidado É E quem for usar shoyu, tem shoyu que tem um monte de produto químico e tem uns que são mais naturais Dá uma li... Esse daqui é mais natural, é? Diz que é Dá uma olhadinha na embalagem pra ver o que que tem, porque tem uns produtos que são bem artificiais Ah, tá Escolha um que é mais natural Beleza Bom, então o que que tem aí? Sal com alho Sal com alho Esse tempero que eu ganhei E... Você botou açafrão e shoyu E shoyu, é Certo Agora eu vou pôr a banha de fogo pra derreter na panela Esse fogo tá fumando muito? Esse fogo tá meio triste ainda Tá arrependido Tá arrependido Aham Então banha de porco Banha de porco Banha de porco Pra fritar a costela É Hoje o Chico vai comer com mais de porco Hoje eu vou comer com mais gosto Nossa, bem banha, né? É Banhado em banha Banhado em banha Ô Alexandrina, agora você vai cozinhar as coisas aí dentro? Tudo ou não? Não, eu vou cozinhar a carne primeiro Não, eu vou cozinhar a carne primeiro Citar ela Aí depois é que eu tempero Depois eu ponho ela no tempero Eu ponho o caldo pra fazer aqui Tá, mas assim, o tomate, a cenoura e a vagem Então, eu vou pôr em outra panela Você vai cozinhar em outra panela? Em outra panela É Ah, não é justo Não Não é justo Só a cenoura, a vagem pode pôr A vagem pode pôr? Nessa água daqui ó, daí eu cozinho Eu frito ela aqui Ponho ela aqui pra cozinhar um pouco Aí depois que eu ponho o tempero pra cozinhar aqui a vagem e a cenoura Aí depois que eu volto ela pra cá Entendeu? Não Agora só faltou uma cebola também que nós não esquecemos É, não, mas... Não tá na hora Você tá viva, Costello? Não fugiu não Não, a cebola não tá na hora aqui Tá, vamos ver É melhor entender na hora que você quiser É, na hora que eu vou fazer Porque eu não tô entendendo nada ainda Isso, pera aí Se vai todo mundo aí, não vai? Não, agora não Primeiro você... Mas uma outra hora vai É, uma outra hora vai No fim, na hora que tiver terminado aí todo mundo tá aí dentro É Mas fica quieto Só pra dar um susto Só pra dar um susto Todo mundo leva um susto, João Dá um susto? E nós? E a comida E a comida e todo mundo Ele quer levar susto, porque eu tô com fome, Alexandreina Você tá com fome hoje? Tô Nossa Todo domingo eu tô com fome Porque eu venho aqui e já venho com fome Pra comer bem O povo não falar que o Chico só fica cheirando a comida e não come Olha Nossa Mas a coisa não é... É com a casca Quem? A cenoura? A cenoura é com a casca É A cenoura e a cebola? Não A cenoura e tudo é com a casca A cenoura E tudo Não descasca ela, só corta esse pretinho aqui Enquanto tá ficando ali eu vou cortar aqui Cadê ela? Oi A faca Ele nem vai dar um banho na cenoura, né? Vou, vou lavar, filho Ah, bom Pera aí Você quer ajuda ali? Só pra tirar o talinho da... Da vagem? Da vagem É E corta só ela no meio assim Não corta ela pequenininha não Só corta ela, tira aqui ó E corta ela no meio assim Tá Deixa eu lavar No pretinho também No pretinho também, Chico Eu tiro os pretinhos Pretinho básico É Alê Ah Você tinha que ver o Chico cortando frango caipira Eu cortei frango caipira, Alexandrina Com faca sem corte Com faca sem corte E conseguiu? Não, com a ajuda do martelo, né? Ah Não, o martelo Ah O martelo batia na faca sem corte Ah E conseguiu cortar? Consegui Mas foi legal porque ela deixou na pressão mais de hora Ah E o galo era novo Aí virou o quê? Uma canja, né? É Ah, mas que um molho escuro tão gostoso Mas ficou uma delícia, do mesmo jeito Ficou bom? Ficou 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 bem gostoso, né? Ficou Ficou, mas estava maravilhoso Aí ela fez uma verdura Taioba Taioba Ah E a gente comeu com farinha, com arroz, com taioba Agora você corta a cenourinha em palitos É Tá fazendo direitinho, igual na TV? Direitinho Tô filmando, Vila Janeiro Você tá filmando, Chico? Tô filmando Pra ver se você faz direitinho Direitinho Daí se eles olharem, eles vão ver Ah, ela aprendeu muito bem Ou não Ai, ai O Du Guedes vai mandar um diploma Não é não A Ana Maria Braga também Ah De reconhecimento Reconhecimento É mais você Mais que a Alexandrina Mais sem vergonha Mais sem vergonha Mais sem vergonha Ele devia chamar você pra ir lá Porque você já fez tanta propaganda deles É É mesmo, né? Eles vão levar você pra lá Tem gente que nem sabia que era do Guedes igual eu Agora eu sei Agora tá Você não sabia? Não Se bem que eu nem sei que cor que ele é, né? Nossa Ele é Ele é Moreninho assim, claro Bonito Fofinho 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 Ele é muito bonito A Alexandrina não assiste programa com gente feia, né? Eu não Perder meu tempo pra quê? Perder meu tempo pra quê? Perder meu tempo pra quê? Perder meu tempo pra assistir com gente feia Se tem gente bonita Se tem os bonita Porque você vai ver os feios Pois é Aí olha Você sabe que a cenoura com cáfia não dá diferença não Não sabe Aí olha Mas então por que que o cara mandou fazer com casca, hein? Porque ele faz com casca Conserva o sabor Será? Conserva o sabor e diz ele que... Mas vitamina, né? Quando raspa cenoura, tira a vitamina Tira a vitamina É Até de grande parte mesmo É Se você pôr o pé grande mais Bom, então deixa eu ver o que a ajudante tá fazendo Você tá tirando as pontinhas da vagem, ajudante É Você vai lavar a vagem ainda, né? É Porque se não vai levar Calma, sei, tá cortando, sei, lavar É, gente A Adriana vai lavar a vagem Não se preocupem Ela jamais iria botar uma vagem sem lavar É Porque a gente não sabe onde que ela andou pegando na feira Não, se fosse pra mim, gente, a pegada do mato comia Ah? Eu tenho grandes problemas, não Eu não fico lavando as coisas que eu pego lá no mato morrindo de lavar, não Você vai no mato pegar as coisas? Não, meu marido pega pra mim Ah, bom Eu só queria esclarecer esse detalhe Ah Bruno falou que se fosse, se, é uma coisa Se? Na outra encarnação, né? Não, nessa encarnação eu tô fazendo a mesma coisa, né? Tem muito pra viver É duas Vou falar encarnação É, quando vocês forem na nossa roça de novo, o que que você vai querer fazer lá, Alexandrina? Além de passear aí na cachoeira e não sei o que Ah, eu acho que ela devia passear Outra comida E não fazer comida E não fazer comida E o Chico devia cozinhar pra ela O quê? Ah, eu não quero nada Ah, olha lá, você escutou elas? Eu quero saber o que é bom nessa vida, ele cozinha muito bem Alexandrina, você não vai querer comer da minha comida? Não, eu quero cozinhar Ah, eu quero que o Chico faça um cuscuz de camarão, que eu amo, que ele faz É, ah, então ele faz pra não Ele fez o presente de Natal, o ano O presente de Natal dele foi de comer O cuscuz de camarão pode, Alexandrina? Pode Como que é cuscuz de camarão? Eu nunca comi Ah, o Chico faz muito gostoso É, eu nunca comi cuscuz de camarão, não Então tá, gente, pode fazer Nossa, que da hora Vai demorar muito? Vai demorar muito? Ou ajudante É, não é não, é o cuscuz Ah, o cuscuz? Não, deu ir lá na vasca do meu Ah, entendi Ah, tá Agora vai entender uma coisa Não, vai não O que você vai botar aí, Alexandrina? Mais um pouquinho de banha, tá muito pouco Então fala pra mim O Chico, eu vou pôr mais um pouquinho de banha Eu fico perdida, Alexandrina Como você não... como... A banha é saudável Pode botar muita, né? Pela Adriana, pode botar aquele pacote inteiro Sério? É, não é, Adriana? Olha, Chico, agora eu já vou pôr a pimenta dele de volta Olha, Chico, agora eu já vou pôr a pimenta dele de volta Onde fica que joia isso aqui? Eu vou pôr a pimenta dele de volta Na hora, na hora Olha, eu já vou pôr Pimenta dele de volta Então, você vai botar as pimentas das duas cores? É Amarela e vermelha Nossa, que bonita Já tá bonito Tem que ver que vai ficar Ah, então, você tirou a sementinha da pimenta Tirei, tirei porque... Não, só... Tirei porque... Pra não ficar muito ardendo Eu acho Amarela porque eu queria plantar Vai esse aqui, ó O próximo ingrediente que vai aí, que que é, Alexandrina? Eu vou medir a água Hoje a água é medida, viu? Medida? Tem que medir a água Nossa Eu vou medir e vou pôr aqui dentro Ela não tá bem sezinha, mas... E fica 15 minutos Ainda tem o gelarolho 15 minutos cozinhando? Cozinhando aqui Então, pera aí, o Jair já tá recheado já É, aqui já tá recheado Agora, olha aí, ó Olha aqui a pimenta, tá aqui debaixo Ó Agora ela fica... Aqui, ó 15 minutos com a água Cozinhando a água 15 minutos cozinhando essa água, hein? Depois você tira essa água, tira a carne e põe os legumes Tira... Ah, cozinha os legumes no caldo da carne No caldo da carne Agora você explicou, Alexandrina Entendeu? Agora o Chico Abelho entendeu Aí você bota a tampa É Agora aqui eu vou pôr a tampa E pôr o... 15 minutos 15 horas aí? Não, o Chico Abelha sabe quanto é 15 minutos Você sabe? Sabe? Ele tem um relógio dentro dele Ah, tá, é Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Não sabe o que eu... As abelhas sabem porque elas saem pra trabalhar Ah, é? Na natureza Tá Então elas tem que olhar o sol e elas sabem que horas que é Que da hora Então agora eu vou lavar o tomate A cebola não veio? A cebola não veio Quer que eu pego lá pra você? Eu não... Eu quero Não, você não trouxe Não veio não Enquanto isso eu vou lavando o tomate Tá, então você vai picar os ingredientes pra depois cozinhar ali né? É É Tá bom Não, a cenoura e o outro já tá... Já tá feita Já tá feita Tá Eu vou pôr aqui pra lavar a cenoura Que senhora Ah, você vai lavar a cenoura? Vou Aí vai lavar tudo a vitamina ou é? Não, gira Capaz Por que gira? Você já não lavou ela por fora? Já, lavei por fora Então não lavo? Não Então não deixa aqui Eu vou lavar ela Acho bom que você acredita em mim de vez em quando Não, eu de vez em quando dá pra... Tem que acreditar É, essa aí pode lavar porque essa aí não foi lavada ainda Enquanto isso eu vou... É Vamos lá buscar o... Quanto de cebola? Todas que tiver? Umas duas Umas duas Vamos lá buscar a cebola É Nossa, o tomate é em pedacinhos Em pedacinhos Mas esse tomate você vai colocar ele lá dentro daquela água também? Um pouco lá dentro da água junto com legumes E depois eu ponho em cima da carne No fim? No fim Com aqueles enfeitos que você faz, né? É Mas o... Coisa não... Não refoga Coloca um pouquinho de coentro e depois que coloca o outro em cima cru Coentro e salsinha Sim Em cima da costela Ah, a coentro e salsinha nem refoga junto então? Só um pouquinho Ah, então uma parte dos temperos... Uma parte dos temperos... Uma parte dos temperos deixa cru Uma parte... Tomate também deixa cru Uhum A... A cebola Todos eles... A vagem não, né? A vagem não A vagem vai estar e a cenoura vai estar cozinhada Sim Veja a cenoura... Deixa eu ver o fogo Ah, eu podia olhar pra você Ah, é? Então olha... E daí tem que ver 15 minutos lá... Não, 15 minutos não passou ainda Não, nem tá fervendo ainda É 15 minutos depois que abriu fervura? É Ah, então tá longe ainda Eu vou cozinhar 15 minutos Tá Pera aí, eu olho lá Pera aí E agora, e agora, e agora? Aqui ó, pra você filmar bonitinha Pra mostrar que você é organizada Eu sou super organizada, Chica Super... Super organizada Ah, faltou um ponte pra fazer na hora Deixa eu ver a costela aqui Acho que já tá bom Porco era velho, será? Você vai saber Tá duro ainda, eu acho Deixa eu ver Não tá bom ainda não Caraca Adriana gosta de carne mole, né? Olha, tá duro o porco era velho, Chica Porco velho, ele fica duro mesmo, né? Uhum Pô, a primeira vez que a gente compra um negócio desse açougue que não é bom, né? Ainda gelado É, o gelado acho que já teria passado Não Que já ficou mais de meia hora aí, viu, Alexandrina? É, é que eles guardaram e venderam gelado pra vocês Não é carne nova, não Bom, vai cozinhar, né? Vai, agora só que eu vou ter que pôr mais água Porque você já evaporou, né? Uhum Parece que tava proibendo isso Porque a carne tá dura Ok Acidente E essa aqui, ó Ah A do homem não era Era Aquela costela esparradinha assim, ó Que cozinharra mais rápido E aqui tem umas grossonas, ó Tá vendo? Agora eu vou meter ele aqui Bom, acidente de percurso Quando o porco era velho Vai demorar mais que o dobro do tempo pra cozinhar É, mas a gente não tá com tanta pressa Não, só o Chico Abelha que tá quase desmaiando É, o Chico Pressa eu não tenho, mas fome muita Então nós vamos ter que explicar isso aí Que o tempo de cozinhar, se o porco for novo É 15 minutos 15 minutos Mas se não for Se não for é mais Já tá dando mais de meia hora, nossa É, porque a costela dele era assim bem rentinha E era mais fininha, né? E era mais fininha É, aí você comprou umas torona Ainda tava congelada Por isso que demorou também É, o porco tava congelado Olha pro Nobre como tá indo Já tá até com florzinha Tá com flor? É Não é não Não, é caroço jabuticaba Ah é É, caroço jabuticaba Mas olha como ela já tá se espalhando pra lá É, uma hora a gente precisa fazer uma comida com ela, né? É, já precisa Você vai fazer? Você vai ter coragem? Eu vou Mesmo com o Zulu miju lá em cima? Ah, essa daqui não tem nada não O Zulu é saudável Ah E ele é muito Acho que ele não mija aqui não Não? Não Ah, isso aí você vai fritar a carne agora, né? Eu vou pôr a carne aqui já Então ó, ficou uns 45 minutos É Porque a nossa carne tava dura Tava dura e congelada E aí você vai dar uma outra fritada na carne aí? É Você vai transferir direto? Você não vai dar uma enxugada nela? Não Não, não Eu vou transferir direto Ok, cenoura, vagem Vai, eu sou rápida, viu cara? Olha Chico Eu acho que tu botou muito, viu? Muito o que? Ah, mas não vai mais nada agora, é só o tomate? Não, agora é só o tomate Ah, então tá certo Um pouco de tomate e um pouco de... Cebola Cebola Não, aqui já é a cenoura e a salsinha Não Não, a cenoura e a vagem Beleza Entendeu? Eu ponho um pouquinho de... Ah, vai um pouco dos temperos também É, eu ponho dos temperos aqui na vagem Olha aqui Salsinha Salsinha Bastantinha salsinha É, salsinha Cebola Ce-bola É Depois eu ponho essa cebola, só a cebola pra fritar aqui dentro, viu? Um pouco Ah, como é que é? Só a cebola eu ponho pra fritar aqui dentro Tá, depois você põe pra fritar, depois que já tiver mais dourado É, só a cebola Tomate E aí você vai botar coentro aí também, não? Vou Ah, então você bota um pouco de... De cada Você bota um pouco de tudo É, de tudo, é Aí, ó Tá vendo? Você já filmou isso aqui, né? Já filmei Já filmei tudo aí Nossa Agora só tô esperando ela ficar pronta Agora o quinta 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 Quinta, ó Maravilha Deixa eu ver Agora deixa eu ver o tempero Ah, agora faz mais tempero Não, agora eu acho que não tá bom esse tempero O sal Deixa eu ver o sal Tá bom? Tá bom Quer experimentar? Experimenta pra você ver Mas põe só uma gota, Alexandre, porque você vai queimar minha mão Não Não Vai queimar minha mão Isso Tá Vai lá Vai lá Hummm Tá bom Hummm Tá bom, mulher Tá bom, mulher Tá bom, mulher Já gerada Tá bom, mulher O sal e o gosto Deixa eu ver aqui o gosto desse aqui Vai tá mais ou menos o mesmo gosto, mais salgado Deixa eu ver Hummm Menino? Menino Pinhaça é um trem bom O fogo tá lento Não tá Tá engraçado mesmo Esse fogo tá fraco, né? Não tá vindo pra cá Ô, quem tá aqui é Alexandre, meu avô do Mirnau Tome tento Tome tento Tá vendo? Agora ele foi, ó É, porque o fogo tá lá na boca Vou dar um palpito aqui, pode, né? Pode Palpitar pode Agora se a gente vai seguir, é que são elas Diga Diga aí Ou não, já tem, né? Espera um sim, né? É, diga, fale Diga Agora você vai adorar, é? É, tá adorando ela Tá adorando, ó Ela adora a comida Já tá fazendo arroz? Ela adora a comida Já tá fazendo arroz? Claro Eu só vim buscar o... O tempero? Olha lá O tempero aqui Você não vai usar mais, não? Não, não Não Se for usar dá um grito lá que eu trago em volta Hum, vai Eu não vou Nossa Depois que eu lançar com os quebra daqui Eu faço uma farofa aqui nessa panela Você vai fazer farofa ou como vai? Vigar a farinha aí só? É, eu só viro a farinha aqui Já fica um pouco de cebola aqui Ah, tá Entendeu? Você não jogou a cebola ainda não Ainda não, mas daqui a pouco A cebola vai toda aí Esse resto que tem A cebola vai toda aqui Porque é muita cebola, não é? Não, mas vai ser bom Nossa E vai ser bom Ó Gente, vocês fazem de casa Aí você vai jogar a carne aí dentro e o tempero e tirar do fogo Não Não, daí eu jogo essa carne que já tá sequinha Eu jogo na travessa e jogo os legumes por cima E depois eu jogo o cheiro verde tudo em cima deles Ah, é, tá É Entendi Entendeu como que é? Não cozinha esse cheiro verde Esses temperos aqui, ó Não cozinha Não cozinha Nem o tomate, não cozinha Tá Não cozinha Não cozinha Você vai fazer lá também Ah, você já ajudou também Ela tava lá torrando, virando Então Mas daí a água tava lá pulando no fogo pulando no fogo pulando no fogo cheguei lá já Já pode pular a água, família? Ainda bem que eu comi jabuticaba, porque eu tava morrendo de fome, né? Então tá ficando linda, Lidia. Então, menina, eu não quero... Olha ali, Lidia, tem ali, ó. Ah, é? Catou? É, tem um bocinho, é. Eu não vou... Eu comi quatro ovos que estão cantando aqui dentro de mim, virando galinha. Por quê? Eu comi quatro ovos de manhã. Mas já tá tudo virando galinha aqui dentro de mim. Vai tá crescendo. Daqui a pouco acabou. Gente, elas são grandes, né, Lidia? Não, não, e elas estão... Alexandre, eu vou te falar um negócio. Daqui a pouco, nessas aventuras culinárias que você tá aprendendo, eles vão falar pra você não cozinhar demais os legumes, você vai ver. Sério? É. Porque não pode. Você tira vitamina, você não fala de... É, primeiro que tira vitamina e depois, quando você cozinha menos, ele fica mais crocante, mais saboroso. Quanto mais você cozinha, mais... Vai pra água. É, fica o sabor igual. Ah, tá. Mas eu vou deixar o Edu e a Natiz Sinari, porque você parece que não dá muita bola, né? É, eu vou deixar o Edu e a Natiz Sinari. Eu vou deixar o Edu e a Natiz Sinari. e aí o bolo de arroz mas sabe por que esse arroz era desse jeito porque tá com bastante óleo porque o rio que fez a claro mas gosta de se gravar gente que nem alguém que eu conheço também tá vendo por isso que eu ganhei eu com quem por isso que eu não gosto que a pele de vocês também não fala alguma coisa existem vocês ignoram não a gente não ignora a gente pode botar defeito no que você falou ignorar não é a mesma coisa alguém que vai comer quem vai comer aqui eu vou dormir não pode ser eu aí vai 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 para o ímpar vai para a dúvida vai para a parte vai vai a mãozinha para a frente como vai ficar lá você coloca um dois três vai um par e para pode colocar aqui foi a salada então bom então filmou chico também vem filmando era ainda dá um segundo aí que eu vou fazer um bolinho que faz mais um bolinho é ficar bonita não eu não vou conseguir comer agora a gente o meu deus faz mais um bolinho aí você vai apertar bem para ele sair está ligado mas o segredo também é que a gente não vai usar mais o fogo se tem que você tirar essa lenha daí eu quero ver não é a brasa do pé não é mas isso é então enfia para dentro né que é para dentro porque ele vai pegar a brasa do pé beleza beleza aí capricha nesse aí né porque esse aí é o rapaz do youtube que vai comer tá cadê ele que tem rapaz aqui cadê aquele vagabundo quer um também chico não você não vai comer eu vou mas eu faço mesmo assim não quer arroz eu sou muito chato alexandreira então tá bom faça o seu agora faz o seu não parece Adriano vai filmar não é que você me apresenta você quer conviver comigo você vai ver que eu sou chato não é não pô não convivei com você não dorme com ele para você ver caso com ele para você ver como ele é bonzinho ele é um amor de menino tá igual na televisão a gente igualzinho eu não comia de lá mas a minha tá uma delícia gente agora sim passo no caso vocês vão adorar hum tá bom tá uma delícia beleza então deixa eu ver se é verdade e anota anota aí anote e anote ele tem que comer agora para dar nota pô tem que tirar o chapéu né primeira salada para abrir o apetite que tá sem tempero nenhum tem que colocar mas eu quero sem eu tô aprendendo a comer salada sem tempero tá gostoso gente de verdade o gosto das coisas né o gosto da verdura tá bom tá ótimo isso de novo a carne tá macia o tempero tá em na conta a gente não perfeito não tá muito salgado tudo em cima gente tá uma delícia faça na sua casa que vocês vão adorar quando tá mesmo a gente fala né dá até pra fazer no almoço de páscoa que acabou a quaresma né e come essa carne gostosa tô comendo com gosto gente e não tô mordendo talher porque não dá né tá mordendo o osso agora porque não mordeu a carne hum ah gente então alexandrina falou no começo do vídeo hum tá aqui amor que era 15 minutos de cozinhar mas é o nosso ficou 40 porque parece que o porco era velho hum ele tava congelado ele tava congelado também então mas não era na pressão que ele fez 15 minutos não não 15 minutos o cara fez uma panela de barro lá hum olha tem gente esperando aqui hum calma tô zoada manhã vamos trabalhar? vamos Chico porque eu tenho eu vou passar roupa com ferro de brasa hoje porque eu tenho um monte de roupa para entregar pro povo da rua ah você tá passando roupa agora pra ganhar? lá fora eu não tô passando a minha roupa você tá passando a lábia não gente é tô passando a lábia aqui se for pra eu começar a passar roupa com aquele pé de brasa nossa senhora nossa senhora eu já passei muito Adriana ah mas aí você vai economizar energia elétrica vai ser uma boa eu nem passo roupa pra mim eu já visto assim ó de não passar é eu também é muita coisa ainda passa ela passa minhas roupas não sei pra que Adriana é porque é tipo de roupa que amassa muito é é algodão e ela passa que chega fica o vinco ó de cima até embaixo ela observa ó mulher observa o trabalho da outra mulher né eu gosto de cuidar do Chico e fica lisinha a camisa eu não gosto dele escangalhado não gosto dele escangalhado fica lisinha ele fica lisinha se eu deixar ele fica lisinho ele fica lisinha ele fica lisinha ele fica lisinha se eu deixar o Chico ele anda igual o mendigo é uma hermola amor é doce Não precisa nem pedir, nem mordar na rua Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, dona Você quer uma esmola? Me deu turtão, dona Pelo amor de Deus Eu tô dura Ainda tem a lenha que eu vou trazer de lá na minha cabeça Não pode ser um prato de comida, não? Pode? Pode Se tiver, quer costela, ué? Tem porco suíno Não tem uma carne que tem mais carne? Tem porco suíno Tem porco suíno, amor Tem porco suíno Bom, vamos então abraçar o mundo Eu vou lá pegar o papel O caderninho eu já trouxe Você já trouxe? Já Trouxe não, tá esperto Eu sou esperto, Alexandrina Acorda Vamos Vamos acordar Vamos, Alexandrina Você já comeu tudo que tinha direito hoje Olha, isso aqui é um suco A gente não tomou Ah, como é que é isso? Ah, lá, lá, lá Suco de xeriguela Legal Legal Alexandrina Parabéns Obrigado Estava muito bom Obrigado, Chico Obrigado, Ana Maria Obrigado, Alexandrina Eu descobri o meu segredo, gente Pode, né? É, segredo Você conta pra todo mundo Um dia a gente leva um pouquinho pra você, Ana É mesmo, é É que a Alexandrina tá copia Legal Então aí nós vamos Hoje nós temos uns abraços muito especiais, né, Alexandrina? Muito, muito Porque vocês estão mandando pra nós mensagens muito carinhosas Muito carinhosas Muito emocionantes Que mexem com a gente mesmo, sabe? É E a gente, além de ficar feliz, a gente fica tocado, né? Nossa, muito tocado Essa semana até chorei com um menino de 12 anos falando comigo Vamos falar dele primeiro? Vamos falar dele primeiro Quem é esse menino? Ele é o... O... Rodrigo Rodrigo de... Tocantins Tocantins Ele tem 12 anos, gente E ele ligou pra mim E eu até chorei falando com ele no telefone Porque uma criança com 12 anos Saber falar daquele jeito e agradecer É muito difícil pras crianças de hoje Não, além de tudo Esse menino faz as receitas da Alexandrina Faz as receitas, gente Ele me mandou uma foto da lasanha Se der eu vou colocar aqui pra vocês verem a lasanha Ele fez a lasanha? Ele fez a lasanha e mandou pra mim Ele tem uma foto dele aí? Tem? Eu vou mostrar pra você Ah, tá Olha ele Ai, que lindo Deixa eu ver aqui Olha, gente, Valdomiro Ai Que lindo Ai, parecido com o Bernardo Meu filho quando é pitico assim, ó Ai, ele é muito lindo Você parece bastante com o Bernardo Meu filho quando é o seu tamanho Olha que lindo, Rodrigo Você é muito lindo Uma criança maravilhosa Que Deus te abençoe Hoje e sempre, Rodrigo E agora, então Nós vamos dar os abraços Que vocês pediram para Alexandrina e Valdomiro Que ligaram aqui pra vocês, né? É Então Verônica de São Paulo Um abraço Abraço, Verônica Luiz do Rio de Janeiro Um abraço Abraço, Luiz Maria de São Paulo Um abraço Abraço Zenaide e Sérgio de Ribeirão Pires Um abraço Abraço Dora de Tapicerica da Serra Um abraço Um abraço Geraldo e Edila de São Paulo Um abraço Um abraço Um abraço Giovanna Que ela convidou a gente Pra gente ir lá na casa dela É, é pertinho aqui É, porque é pra gente ir Pra levar Dá uma hora e meia Mais ou menos É A gente pode pensar Vamos arrumar isso aqui Que o Valdomiro não tá cabendo, né? Não, eu tô Eu vou por ele estar gordo demais Eu tô cabível Agora cabe, ó Agora coube Peraí, tem falta mais Rômulo de São Luís do Maranhão Um abraço, Rômulo O Ayrton de Florianópolis Santa Catarina Um abraço Foi ele que ligou Pra perguntar o arroz aqui Agora ou não? Aí tu é É Bom, agora é os meus? E agora é vocês, velho Tem mais uma mensagem especial? Não, né? Eu tenho Depois Depois Tem várias mensagens Calma, calma Bom, Juliana de São Paulo Um abraço Um abraço Um abraço Carol Cruz de Cachoeira Paulista Um abraço, Carol Luísa Johnco de Londrina, Paraná Um abraço Um abraço Maria Bandeirinha Seu esposo Alexandre E sua filha Miriam De quatro meses Nos Estados Unidos Um abraço Um abraço Natália e Stefan da Alemanha Um abraço Li e Paulo de São José dos Campos Um abraço Roseli de Osasco Um abraço Marli de Cajazeiras, Paraíba Um abraço Carliane e Rô Que moram na Bretanha, França Um abraço Um abraço, Carliane Márcio de Joyce Márcio e Joyce Que nos assistem lá na Alemanha Um abraço Um abraço Roseli de São Carlos, São Paulo Um abraço Um abraço Silvio de São José do Alegre, Minas Gerais Um abraço E Evilardo de Maracanãú, Ceará Um abraço Um abraço Um abraço E aí? Um abraço E agora? Desliga eu, senão eu vou parar Não, tem aquele moço lá que ligou pra mim Tem aquele moço que anotou aqui, que veio aqui essa semana? O Donizete O Donizete Procura depois, depois a gente procura Nós vamos dar no outro vídeo Nós vamos dar no outro vídeo Ah, então tá bom Ah, tem outro vídeo Bom, agora vamos apertar o botão automático dos dois Daqueles... Ah 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 Adovani Oi Ana Um abraço Um abraço Um abraço Alexandre não esqueceu de você hoje Não sei porquê Eu não esqueci Ana, um abraço Que Deus dê saúde pra seu filho que tá doentinho Ele vai estar lá com fé em Deus E não fique nervosa Ana Quando você estiver na rua Só pede pra Deus lhe proteger no lugar que você estiver Um abraço Ana Pra sua irmã E um abraço pra Duda E pra todos eles Pra Dona Nadir e Alívia É Um abraço Ana Muita saúde do seu filho, tá A gente tá torcendo Pra que ele melhore cada vez mais Cada dia que passa Ele fica melhor e normal Um abraço E que Deus abençoe ele Que ele vai sarar Então eu tô torcendo por isso, tá bom Eu também quero que ele fale Porque daí você vai poder vir aqui Pra gente ver se você é de verdade Seu filho sarar não vai ter desculpa Você não vai vir aqui, tá bom É, vai ter desculpa Você vai tomar uma outra desculpa Mas ela vai vir Se Deus quiser ela vai vir Falta o... Depois eu vou achar Depois você acha no próximo vídeo É Vamos cantar uma música, gente? Vamos Eu vamos cantar Eu vou cantar Canta aí Vamos cantar As andorinhas voltaram E eu também voltei Cosar um velho ninho Do dia que deixei Igual a andorinha que vai e que vem A procura de amor As vezes volta pra casa Ferido, ferido, machucado Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Quero de amor Quero ver você Quero ver você Quero ver você O que é isso? É o coraçãozinho? Eu vou escrever aqui As andorinhas voltaram Voltaram Eu pensei que você ia fazer um coração Eu pensei que você ia fazer um coração V, A Não, o que é isso? Voltou no Rio E alexandrina Igual a andorinha que vai e que vem Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Que na verdade Igual a andorinha voando sozinha não faz verão Esqueceu da música? Ô gente, Adriana, deixa eu voar sozinha porque não trouxe viola A abelha não quis voar com a andorinha Pois é, Adriana, deixa eu voar sozinha Não quis trazer violão Esqueceu, os abelhas esqueceram Cadê o coração, Valdomiro? Não, pode fazer o coração Esquece o V, A Faz um A, V, então A, V, amo você Qualquer coisa A, V, amo você? É, filho, amo você A, V, amo você É só um coraçãozinho com vocês dois Só um coraçãozinho, gente Faz um coraçãozinho com duas bolinhas dentro Se você não fizer eu vou fazer, gente Alexandrina e Valdomiro Deixa meu, ó Vem Olha lá, Alexandrina e Valdomiro Era pra fazer dentro do coração, mas não coube, né? Ah, mas tá aqui, ó Tira a mão aí, Valdomiro Deixa o meu, ah, Valdomiro Ah, pronto Você parece que é meio besta Ai, ó É duida, né? Bom Agora vamos cuidar no outro Vamos passar roupa Vamos passar roupa Vamos passar roupa Passa roupa, gente Passa roupa todo dia Passa roupa todo dia Que agonia Acho que ela vem com o sarim velho Deuida, não há Não attempting Vou passar roupa Quando vai É uma pouquinho Pra dessas's Não, não há Não há Para de certa Deixa o pessoal Falando Existe Deixado Seroller Deixado Ou Incê Obrigado.